Olá, a paz do Senhor, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Seja bem-vindo a mais um programa em família. Obrigado por sua audiência, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, também, claro, pelos nossos canais do YouTube Rede Brasil Oficial, nosso IADPE Oficial, também, pelo nosso IADPE Play, www.iadpeplay.org.br. Que bênção, hein? Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares. Se você ainda não assistiu os nossos programas anteriores, acesse a nossa playlist no YouTube e confira. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e fique por dentro de toda a nossa programação. Hoje, estamos contando com a presença do evangelista Flávio Marques e irmã Pauliana Marques. Paz do Senhor Evangelista, Paz do Senhor Irmã Pauliana. Paz do Senhor Evangelista Eliel, Paz do Senhor Presbítero Ricardo, Paz do Senhor você que está em casa, que Deus continue lhe abençoando com toda a sua família. Quero louvar a Deus pela oportunidade de, uma vez mais, estar no programa em família, recebendo de Deus, sendo enriquecido com os ensinamentos que aqui nós teremos. Quero agradecer ao Senhor e também ao Pastor Presidente, Pastor Ailton, pela honrosa escala e aproveitar o momento e saudar todo o povo de Deus, ali na área 45, Congregação Paulo Pacheco, os meus queridos irmãos, companheiros, obreiros, todas as famílias. Que a bênção de Deus continue sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Evangelista Eliel, a paz do Senhor Presbítero Ricardo, a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão em casa, não é, neste domingo. Que Deus continue abençoando a cada um. É um prazer estarmos aqui, não é, neste momento. Agradecemos também ao nosso Pastor Presidente e enviamos saudações aos irmãos ali da área 45, às famílias. Que Deus continue abençoando os nossos queridos irmãos. Amém. Muito bem. Glória e bênção. Vamos, neste momento, iniciar o nosso programa em família. Como sempre, né, lendo a palavra de Deus, eu quero convidar a todos que estão de posse da palavra, da Bíblia, para abrir a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler apenas um versículo, versículo de número 33. Este texto é muito conhecido de todos nós e, com certeza, a partir desta leitura, os nossos amados irmãos que estão nos assistindo já vão ter uma ideia do assunto que iremos tratar nesta oportunidade, um tema maravilhoso. Com certeza seremos, mais uma vez, abençoados nesta programação do programa em família com este casal que já foi apresentado uma bênção. A palavra de Deus assim nos diz, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Que bênção. Vamos orar. Muito bem. Convido a vocês para que estejam junto a nós neste momento de oração. Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração. Ó Deus, o nosso coração grato pelo privilégio que temos neste dia em estarmos aqui reunidos com o propósito de sermos alimentados pela Tua Palavra. Ó Deus, ilumina, trata conosco, trata com os que estão em casa, os que estão nos hospitais, todo este povo que está junto à Rede Brasil de Comunicação. Os que estão, Senhor, reunidos agora, que possam, Senhor, ser alimentados por todo o conteúdo que será desenvolvido aqui. Nós te louvamos, te agradecemos pelo casal convidado, por toda a equipe, te agradecemos, sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os noivos, antes do casamento, precisam conhecer plenamente a luz da Bíblia, os deveres e responsabilidades conjugais, éticos, sociais, de cada um. Se isso não ocorrer, pode ter certeza, é ruína. A ruína é certa, né? Melhor dizendo. No programa de hoje, aprenderemos sobre a importância do papel do marido e da esposa dentro da família. Assista ao programa, cresça na graça e seja abençoado você e toda a sua família. Muito bem. Acredito que com essa introdução, os nossos irmãos já estão entendendo que hoje nós iremos falar um assunto muito importante, muito atual e que precisamos sempre estar lembrando, que é os cônjuges e suas responsabilidades. A responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa. E eu tenho certeza que, como sempre falamos aqui, seremos mais uma vez ricamente abençoados, porque traremos aqui assuntos baseados, claro, na palavra de Deus. Não é assim, evangelista Léo Júlio? Perfeito, sim. É uma alegria, né? Sempre, a cada domingo, estamos aprendendo a preciosa palavra do Senhor. E louvando a Deus por todos os convidados, escalados pelo nosso pastor, vêm atender aqui a programação. E com muito prazer, evangelista Flávio Marques, irmã Pauliana, estamos sentindo neste dia, em tê-los uma vez mais aqui conosco, né? Amém. Um prazer muito grande para toda a programação, não é isto? Retornando aqui ao Programa em Família, para poder, assim, construir para a vida de centenas e milhares de pessoas que estão junto a nós, nessa programação. Já queremos agradecer a Deus pela vida de todos, né? Tem sido, assim, uma informação frenética, semanalmente, as pessoas citando o Programa em Família. Sim, sim. Não é isso? Tanto ali no Departamento de Família, não é assim, Presbítero? O retorno tem sido uma benção, né? Uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Nas congregações, onde nós estamos, assim, temos chegado, em vários ambientes, nós louvamos a Deus por esse empreendimento, que é a Rede Brasil de Comunicação, né? Toda a programação. O senhor que atende o programa Deus Fala ao Coração, não é isso? Que é o programa ao vivo também, ali fechando o dia no horário da programação, né? Já entrando a madrugada e tem visto aí o resultado da benção do Senhor. Então, como disse, é um motivo de muita alegria tê-los aqui uma vez mais. Então, vamos seguir com as telas, né? Uma proposta de que temos hoje. Só lembrando aos irmãos, talvez alguém esteja assistindo e vendo o casal pela primeira vez. E fica aquela curiosidade, porque todos os programas, nós perguntamos em síntese, o nascedouro, né? Se você deseja conhecer o nascedouro do relacionamento do evangelista Flávio, da irmã Pauliana, você vai ter que pesquisar na playlist, como foi bem informado aqui pelo presbítero Ricardo, porque essa informação, essa curiosidade, ficou lá gravada no outro programa. Então, você vai saciar aí a sua curiosidade assistindo o outro programa, o primeiro que ele se viu. Como também a sobremesa. A sobremesa, né? Hoje vai ser diferente. Hoje tem uma coisa diferente. Vai ser diferente. Perfeito. Então, queridos, vamos juntos aqui. Primeira tela, Deus delegou responsabilidades específicas à família. Nós temos nessa tela dois pontos a serem abordados. A Bíblia é o manual de instruções. Segundo ponto, os deveres e responsabilidades começam a partir do marido e da esposa, que são os esteios da família. Então, nobre casal, como já é de prática, a tela, não é isso? O assunto está à vossa disposição. Sinta-se uma vez mais à vontade para trazer riquezas de comentário, orientações. Amém. O programa é vosso. Evangelista Liel, presbítero Ricardo, esse assunto de responsabilidade é uma temática de suma importância, porque traz à baila a questão do compromisso que o casal, o cônjuge deve ter, e o presbítero Ricardo iniciou falando aqui do quanto os noivos, aqueles que querem casar-se, devem observar essas responsabilidades. Isso. Então, eu gostaria, inicialmente, de forma concisa, falar sobre esse termo, responsabilidade. Às vezes, a gente fala um pouco, não é? Mas, buscando a etimologia da palavra, trazendo o conceito, e a partir disso, nós vamos discorrer um pouco nesses pontos aqui propostos. A palavra responsabilidade vem do latim, que significa responder. E o termo responsabilidade significa a obrigação de responder atos próprios ou alheios. E é interessante que esse termo, existem outras definições de responsabilidade, conceitos, mas eu achei esse muito interessante. A obrigação de responder atos próprios ou alheios. Então, a partir dessa definição, vindo da etimologia da palavra, como disse no latim, a gente percebe que a responsabilidade reflete as ações, a postura, aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então, pensando num sentido amplo, em lato senso, não é? A gente poderia dizer que a responsabilidade é algo intrínseca a todo ser humano. Perfeito. Nós vivemos em sociedade e, como tal, nós temos responsabilidades, não é? Nós temos padrão de conduta, nós temos codificados, inclusive, manuais que orientam as pessoas a viverem em sociedade. E quando se quebra essas normas, esses padrões, logo se responde por ele. Eu poderia citar aqui o código civil, por exemplo, que faz com que as pessoas reflitam nas suas ações ou antes de agir, não é? E se acabar ferindo um desses padrões, elas vão responder. Daí o termo responsabilidade no latim, não é? Responder pelos atos. E eu acho interessante que em todas as relações na sociedade deve existir responsabilidade. Seja comercial, seja na família, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Seja entre o empregado e o empregador, seja nos negócios. Enfim, ambas as partes têm responsabilidade. Isso diante da sociedade. E a gente pensa o seguinte, se não houvesse responsabilidade imposta por lei, como ficaria a sociedade? O propósito da responsabilidade vinda da lei, daquilo que está positivada, é para manter o equilíbrio. E essa palavra, eu acho que é chave para entendermos responsabilidade. Equilíbrio. Quando eu tenho responsabilidade e eu velo por ela, eu estou atentando para o equilíbrio da relação que eu estou fazendo parte. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui do mundo jurídico, não é? As instituições públicas, por exemplo, os poderes. Existe algo que a Carta Magna traz, chamadas de poderes. E os poderes, eles são harmônicos entre si. São independentes e harmônicos entre si. Mas os poderes, eles têm funções típicas e funções atípicas. Mas o termo função ali poderia ser substituído como obrigações, não é? Incubência, tarefas. E essas palavras são sinônimas do termo responsabilidade. Então vejam, alguns juristas chamam isso de freios e contrapesos. Por quê? Para que mantenha o equilíbrio. Os poderes entre si, eles têm funções típicas, não é? Aquilo que fazem parte do seu papel, da sua atividade, para que eles exerçam. Não firam o papel do outro, de forma que eles coexistam, de forma harmoniosa e mantenham o equilíbrio na sociedade. Por que eu falei isso? Pensando na família, na responsabilidade que Deus otorgou aos cônjuges, até porque o termo cônjuge vem de jugo. E a ideia é que os dois dividam o mesmo jugo, juntos. As responsabilidades no casamento, não é? Então, quando Deus criou a família, pensou na família, idealizou a família, Ele também criou o modelo, padrão. E para que haja um equilíbrio na família, é necessário observar tais responsabilidades. A Bíblia mostra responsabilidades para o homem, responsabilidades para a mulher. Veja que Deus olhou para o homem e disse, Não é bom que o homem esteja só. Farliei uma adjutora, uma auxiliadora, para que esteja como diante dele. E a partir daqui, dessa afirmação de Deus, essa declaração, a gente percebe as responsabilidades diferentes, mas que elas devem coexistir para que o equilíbrio da família possa existir. Verdade. Pensando na Bíblia como um manual de instruções, veja que na sociedade nós temos, como disse, a Carta Magna, nós temos o Código Civil, que rege as ações, impõe limites e traz responsabilidades para as nossas ações. Do ponto de vista bíblico de Deus, como Deus cria a família, Ele pensa nisso, Então, para que a família possa estar bem, para que a família tenha equilíbrio, tenha sucesso, do ponto de vista espiritual, físico, material, faz-se necessário observar aquilo que Deus estabelece como responsabilidade, obrigações, deveres, incumbências, tarefas, missões, para ambas as partes. e tudo isso está contido na Palavra de Deus. A Palavra de Deus dá o norte. A Palavra de Deus orienta como o homem deve proceder. Isso. Como a esposa deve proceder. Verdade. O capítulo 5 da Carta aos Efésios, onde o presbítero Ricardo leu, traz algumas diferenças, responsabilidades para com o homem, para com a mulher, eu gostaria até de ler capítulo 5, isso, versículo 22, o apóstolo Paulo inicia dizendo, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É interessante as responsabilidades colocadas aqui pelo apóstolo, porque ele diz que as mulheres devem ser submissas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Perfeito. Que tipo de submissão é essa? Desculpa, ministro, que é uma palavra assim, para quem está nos assistindo, mas quem sabe assim não é evangélico, e tenha dificuldade de entender essa palavra submissão. Até em outros programas a gente já falou, mas como todos os domingos tem um programa novo, é muito bom a gente sempre estar repetindo, e como o Senhor falou, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas assim, eu glorifico a Deus que até as irmãs que vêm, irmã Pauliana, elas sempre dão o seu testemunho dentro dessa palavra, porque entendem a questão da submissão. como a gente está falando dos deveres, e o Senhor bem falou aí, algo que vai se complementar, não é? Cada um tem o seu dever, mas se complementam para que haja o bom andamento da família, a casa, para que haja o equilíbrio. Exato. Para que haja o equilíbrio. Essa é a introdução que o Senhor trouxe, muito importante, sobre o termo, para que traga esse equilíbrio. Então a gente sempre está falando nesse assunto, e eu acho interessante, como as irmãs, a esposa, os evangelistas que vêm acompanhando, o evangelista sempre traz o assunto, e ela sempre cumprimenta. Eu tenho certeza que a irmã Pauliana vai ajudar bastante nisso hoje, porque é bom para que aqueles que estão nos assistindo, evangelista Flávio, eles entendam, o significado dessa palavra, submissão da mulher. E hoje em dia, infelizmente, é muito mal compreendido. Sim, me permita, muitos têm desconstruído. Isso. Usar esse termo para uma desconstrução, e por falta de conhecimento, de riqueza, da informação, mas irmã Pauliana, sinta-se à vontade. Era nessa linha que eu pretendia dizer. Por isso que a Bíblia é o manual, de instruções. Acho que a falta do conhecimento bíblico, faz com que, ou você recorrer a muitas outras literaturas, a muitas informações. Nocivas, prejudiciais, bem minadas por outras ideologias, fazem com que você não compreenda o termo submissão que a Bíblia traz. Então, é isso. A Bíblia, ela apresenta quão grande é a família, os valores para a família. É o manual do nosso comportamento, em relação a tudo. A tudo. Mas, especificamente, em relação a família. Então, ela instrui, ela ensina, ela corrige. Então, é a palavra de Deus. Eu acho que um dos grandes problemas do não entendimento dessa questão de responsabilidade, de dever, marido, mulher, está na falta do conhecimento bíblico. Exato. E o termo submissão também nos reflete em expressões mais práticas, mais claras, que a mulher veio para somar. Sim. Não é? Ela veio para contribuir nessa missão que é a família. que é uma missão que Deus deliberou para o homem e para a mulher na construção do casamento, né? A perpetuação da espécie, não é isso? Viverem anos e anos, décadas, longos períodos juntos. É uma missão considerando que cada um tem as suas características inatas, não é assim? Tem as suas responsabilidades. um e o outro não são perfeitos, ambos não são perfeitos. Deve considerar que vai envolver muita composição aí, paciência, compreensão, não é? Boa comunicação, aí trazendo as características que constroem essa estrutura. Então, a mulher vindo, somando na missão, o que se tem de melhor, como foi dito, temos o manual que é a Bíblia Sagrada. Exato. para poder, assim, contribuir, ajudar, orientar comandamentos, estatutos, juízos, não é? Exatamente. Evangelista, irmãos, quando eu olho para a Bíblia e quando eu penso nessa temática, a responsabilidade específica da mulher, no meu caso, eu começo a me questionar. Eu acho que é importante você que está em casa fazer essa reflexão, você mulher, você noiva que pretende casar, você que é mulher que está iniciando no casamento e até você que já tem alguns anos, a irmã que já tem alguns anos de experiência. É interessante fazermos a seguinte reflexão, à luz da palavra de Deus. se Deus definiu, como o senhor bem falou, diferenças, ele nos formou diferentes psicologicamente, anatomicamente, a nossa anatomia é diferente, a nossa sexualidade é diferente, a nossa espiritualidade inclusive, a nossa forma espiritual é diferente, a mulher tem um jeito diferente, peculiar, do que o homem, então se Deus nos fez com essas diferenças, como a engrenagem que se encaixa, que se complementa, que se complementam, então eu penso dessa forma, que tipo de mulher Deus quer que eu seja? Quando eu olho para a Bíblia, eu penso dessa forma, que tipo de mulher eu estou me tornando? Sim, porque eu estou me tornando, não é? Então eu penso, que tipo de mulher eu sou? Eu hoje percebo que eu já sou um pouco diferente de quando eu era noiva, de quando eu iniciei no casamento, hoje nós temos doze anos, hoje nós temos doze anos, então, a gente vai vendo que o senhor vai agregando, não é? A palavra do senhor, vai agregando, vai nos moldando, vai nos pulindo, vai nos ensinando, e quando eu olho para isso, que tipo de mulher eu estou me tornando, que tipo de mulher a Bíblia me ensina que eu seja, eu encontro muitos defeitos, e eu encontro muita necessidade de melhorar, sabe? Eu encontro. É interessante dizer que quando a Bíblia fala de submissão, voltando ao termo, que como disse o evangelista Liel, as pessoas desconstróem. A Bíblia é machista. É verdade. O mundo de hoje, quando se fala de casamento, os papéis, porque a palavra responsabilidade também poderia ser substituída por papéis. Então, e a gente lê na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao marido, isso gera um desconforto em muitas pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, evangelista Liel para o Espírito Ricardo, e você que está em casa, o texto diz, vós, mulheres, sejam submissas ao marido, e o versículo termina dizendo, como, ao Senhor. e a pergunta que eu faço é, a nossa submissão a Deus, como nós nos submetemos a Deus? Eu acredito que os que o fazem, fazem por amor, voluntariamente, não é? Retribuindo o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração, e esse amor que Ele derramou em nosso coração, demonstrado na cruz do Calvário, faz com que a gente responda voluntariamente, submetendo-nos à vontade dEle. Por isso que quando a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido, não é? Não é que ela será escrava do marido. Perfeito. Até porque a Bíblia diz que Deus fez uma adjutora, em outras versões diz auxiliadora, alguém que estaria para complementar. Eu sempre digo isso nas celebrações de casamento, quando o pastor me escala, ou mesmo em aconselhamento pré-nupcial, o homem é incompleto até se casar. Não é? E esse complemento, quando Deus traz alguém mediante a escolha do homem, ele passa a ter alguém que vá auxiliá-lo, ajudá-lo. E essa submissão está intrinsecamente ligada a isso, ao amor. Veja que os papéis se complementam, a mulher se submete e o homem ama. Então, se a mulher se sente amada... O termo lá está no imperativo, amai. Amai. É uma ordem imperativa. É uma decisão. não é? Então, veja, se o homem ama, a mulher se sente amada e se submete de forma voluntária, amorosa. E como disse aqui minha esposa, essa engrenagem vai acontecendo naturalmente e vai dando certo. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Acabou. A gente vai para... Nós estamos indo para o intervalo, quero assim dizer, e quem desejar descobrir a sobremesa que o senhor mais gosta vai ter que ver na playlist no programa anterior. Porém, hoje, o senhor vai citar aqui o prato, aquilo que é apetecível no menu que o senhor mais gosta entre tantas comidas e aqui no Nordeste que é cheio de riqueza. Buchada. Buchada. Ô, Jesus. Olha aí. Uma buchada no domingo, o evangelista ali é para o professor Ricardo. Então, queridos, aproveita o bom momento aí do intervalo, né? Você pode recorrer aí à geladeira, beba a sua água, toma o seu cafezinho, né? Tem a citação aqui do evangelista Flávio, uma buchada que é muito boa, apetecível. Retornando rapidamente, porque daqui a pouco nós temos mais conteúdo aqui no programa em família. queridos irmãos, estamos de volta para mais um bloco do nosso programa em família. Que tema maravilhoso que nessa oportunidade estamos tratando os cônjuges e suas responsabilidades. com este casal abençoado que Deus tem dado o privilégio de estar mais uma vez conosco, o evangelista Flávio Marques e a sua esposa, irmã Pauliana Marques. A gente sempre tem esse cuidado de falar o nome dela porque é muito comum dizer Pauliana, não é, irmã Pauliana? É verdade. Ela é Pauliana Marques. Esse nome é forte, viu? É uma benção, né? Antes de voltarmos aqui para o nosso video-all e o assunto que estamos tratando, a gente quer trazer aquele recadinho que tem ajudado bastante, viu? O número do departamento da família, o recado que a gente tem sempre trazendo aqui e os irmãos estão ligando para lá, sempre se informando, né? O aconselhamento pré-nupcial para os jovens que estão se organizando, os noivos que estão se organizando para o momento do casamento. É sempre importante procurar o seu coordenador, procurar o seu presbítero, se informar e também, claro, depois ligar para o departamento da família para a gente agendar o seu aconselhamento através do 384-1526. A produção sempre coloca na tela o número do departamento da família para que você possa ligar. A pergunta sempre é quanto tempo antes do casamento? Um ano, né? Daqui a um ano que você vai casar. Por exemplo, se estamos no mês de dezembro, né? Você vai casar o ano que vem em dezembro, você já pode ligar, marcar o seu aconselhamento. Eu vou trazer uma frase aqui que eu trouxe no outro programa, né? Quem sabe você vai ter aí a honra, né? O privilégio de ser aconselhado, você que é noivo, pelo evangelista Flávio Marques ou pelo evangelista Aliel Júnior que coopera com o pastor atendendo ali no departamento da família. Sempre estão escalados para aconselhar os noivos e eu tenho certeza que tem sido uma benção. Eu vou perguntar para eles agora, né? Evangelista Aliel e evangelista Flávio. Tem sido uma experiência boa, né? Estar ali orientando os noivos para esse momento tão importante. Sim, nós vamos crescendo, né? Verdade. A partir do momento que nós vamos contribuindo com o conhecimento, conversando com os noivos, é uma alegria muito grande. Interessante que é renovador para nós também, né? Sim, com certeza. Uma honra, é uma honra receber os pretensos ao casamento, né? É uma expectativa, muita curiosidade. as perguntas também que trazem, não é assim, evangelista? Isso. Quando eles vêm com aquelas, posso dizer assim, boa preocupação? Se existe boa preocupação, mas é interessante porque é renovador e a gente vem lembrando de alguma experiência que passamos, não é assim? Poder contribuir, eles que estão na expectativa. e é uma bênção porque muitos irmãos em tempos remotos não tiveram essa oportunidade. Eu fiz essa citação, eu fiz essa citação na última escala que tive ali no pré-nupcial e disse, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. Eu também. Eu digo, isso é um presente do nosso pastor. a preocupação de mostrar aos noivos as responsabilidades conjugais. É aquilo que a gente falou na introdução, quem está noivo tem que entender o que é o casamento e é justamente isso que eles vão ouvir lá no aconselhamento. Isso. E sempre quando termina a gente brinca com eles, a gente diz assim, e aí, depois que vocês ouviram tudo isso, vão querer casar? Mas eles não desistem, já vão, não, a gente quer, a gente quer ir lá, evangelista Flávio, eles escutam o que realmente é o casamento, porque ainda não casaram, estão noivos, né? Aí lá, eles recebem toda a orientação, realmente é o casamento, mas graças a Deus eles não desistem, né? Graças a Deus. O bom é que os jovens, eles entendem as responsabilidades, porque para casar, esse tema de hoje nos traz a reflexão. Por que o adolescente não pode namorar? Sim. Porque ele ainda não tem o senso de responsabilidade de um casamento. Exato. Não é? As pessoas maduras, quando eu falo maduras, eu não falo na idade, eu falo de maturidade, de entendimento, de perceber o compromisso que é o casamento, e está disposto a lutar, não é? Como disse o senhor, citando o texto, o imperativo, não é? Sim. A mais, essa decisão de fazer o outro feliz, a outra parte feliz. Então, eu louvo a Deus, porque os jovens da igreja têm sido orientados sobre a responsabilidade do casamento, e eu até brinco com alguns quando inicia o aconselhamento, dizendo, depois, quando terminarmos, vocês vão decidir se realmente é isso que querem. Isso. Alguns se assustam, e dizem, como assim, evangelista? Nós viemos aqui, digo, não, eu vou falar das responsabilidades do casamento. E, para a glória de Deus, eles se casam, Eles se casam. Têm o privilégio de celebrar o casamento de alguns que ali, pela graça de Deus, aconselham. É comum eles pedirem, não é? Criam um vínculo naquela conversa ali. Isso. Eles, como o senhor disse, e o evangelista, eles perguntam, no começo eles ficam um pouco assustados, não é? Tudo calado, só ouvindo, mas, depois da conversa, eles vão se abrindo mais, fazendo perguntas, aí vai criando aquele vínculo, geralmente, quando termina, como é que a gente faz para que esse conselheiro, ele faça o nosso casamento. Agora, na secretaria, você pede ao pastor, e com certeza o pastor vai ajudar. Amém. Então, nós louvamos a Deus pelo investimento de Deus através do nosso pastor para com as famílias. Um grande investimento. Um grande investimento. Muito bem. Quem sabe onde a gente faz um programa aqui só sobre pré-nupcial. Só pré-nupcial. é só juventude, hein? Vamos voltar para a tela. Muito bem. Pedi a produção. Aqui ficou esse último ponto aqui, evangelista Flávia, irmã Pauliana. Os deveres e responsabilidades começam a partir do marido e da esposa, que são os esteios da família. Senhores, o casal fique à vontade para tratar, e depois a gente pede a nova tela, a produção. Sim, senhor. A família, todas as partes envolvidas têm responsabilidades, né? Quando tem filhos, por exemplo, mas, os deveres e essas responsabilidades devem começar com os pais, com os cônjuges. Então, o marido deve entender a sua responsabilidade, a esposa deve entender a sua responsabilidade, e nós falamos no bloco anterior que a Bíblia vai mostrando as diferenças, fundamentadas na palavra de Deus, aquilo que o marido deve fazer como deve fazer para que o casamento esteja bem. Não é isso? É necessário clareza, não é nessa... nos papéis, não é? nos deveres. é necessário a mulher e o marido terem essa clareza, aonde está o meu papel, o meu dever, não é? e o do meu esposo, é preciso entender espiritualmente também, não é? no sentido de qual é o desejo de Deus para a família, que sejamos imagem, semelhança dele, que estejamos em comunhão com o próprio Deus, não é? naquele relacionamento familiar. Então, tudo vai contribuir para que você esteja bem, não é? em família, mas bem com Deus também. Ou, vai prejudicar. Então, é necessária essa clareza. Pauliane, quem precisa entender isso é como a senhora falou no primeiro bloco, precisa ler a palavra, entender o papel de cada um. E a Bíblia é clara. Isso. A Bíblia não deixa dúvidas, a Bíblia não deixa subentendido, a Bíblia é muito clara, ela deixa bem definido. Vamos apertar mais um pouquinho? A Bíblia é clara, ok, perfeito. O que precisa é de clareza entre os cônjuges, não é isso? Comunicação. Comunicação, não é assim? Seria a palavra, porque está na palavra de Deus as responsabilidades, como disse aqui a minha esposa, não é? A Bíblia mostra a propósito, nesse programa, nós estamos comentando acerca dessas responsabilidades, das diferentes responsabilidades do homem e da mulher. Só que, às vezes, há uma omissão, uma falta de aprofundamento no diálogo, na comunicação, e às vezes isso gera omissão, evangelista leal, presbítero Ricardo. Quando o homem, por exemplo, se omite de exercer a sua responsabilidade, a sua obrigação, o seu dever como tal, isso vai gerar um desequilíbrio. Lembra dessa palavra que eu falei no primeiro bloco? Exato. Equilíbrio. Então, a omissão de uma das partes pode gerar desequilíbrio. Imaginemos que o homem é o cabeça, como a Bíblia fala, e ele se omite de exercer essa função em vários aspectos. Isso. Vai sobrecarregar a esposa. A esposa vai tomar para si aquela atividade que era para o esposo. É claro que podem acontecer circunstâncias em que a mulher precisa exercer a função do marido. vice-versa. Por exemplo, como um provedor. Isso. Claramente, a Bíblia mostra o homem como um provedor da casa, da família. Claro que hoje vivemos um momento em que a mulher trabalha, a maioria, estudam para se formar, trabalhar. É como o senhor disse, estão os dois trabalhando. Aí uma necessidade, algo aconteceu, ele ficou desempregado. Ela continua ajudando, trabalhando. Mas aí, a responsabilidade do homem é cair em campo, né? procurar, né? Mas se ele se recua, a responsabilidade primária é dada ao marido. Fique em casa, ela já está trabalhando, não pode se acomodar. Às vezes, uma enfermidade que pode acometer a esposa e fazer com que o marido precise assumir o papel de pai e mãe. Isso acontece também. Eu conheci um casal oriundo da região lá, na Floresta dos Leões, né? O antigo nome, né? De Cartina. Que a esposa, eles casaram e com pouco tempo a senhora, a irmã, ela perdeu a vitalidade da mulher. E ele ficou, né? Num momento assim, dificílimo para o irmão. Não é isso? Por exemplo, o momento da intimidade do casal, já não conseguira mais, ele foi marido e foi o enfermeiro dela. Né? E assim, perdurou-se por muito tempo e nós louvamos a Deus porque ele se manteve fiel a Deus e a sua esposa, mesmo com pouco tempo de casado e ela padecendo daquela situação na saúde e ele se manteve fiel. Que lindo é isso. Sim, muito forte e passou-se anos nessa situação. Não é isso? Aprove Deus recolher a irmã às mansões celestiais e depois de um certo tempo ele contraiu um novo matrimônio, inclusive o pastor que celebrou o casamento dele fez menção a esta, esse posicionamento de zelo, de cuidado. É ser uma pessoa altruísta, não é? Exato. Não é? E poder se manter assim, honrando a Deus pelo caráter, pela firmeza, porque dizer que foi fácil para ele humanamente falando não foi. Precisou de muita graça de Deus, muita força da parte de Deus recorrer a Deus, não é isto? E graças a Deus temos esse exemplo ali. Isso mostra o compromisso. Eu sempre digo que nas celebrações de casamento, nos votos, você promete na saúde ou na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Tem gente que fala assim, por emoção naquele momento, não é? Mas há um piso de responsabilidade muito grande, não é? Porque a diversidade pode chegar. É. Normalmente ela vai chegar. É. É verdade. Em algum aspecto ela vai chegar. É, irmã Paula, ela foi agora. Ela vai chegar. Como diz, a cirúrgica, né? Ela vai chegar. Eu costumo dizer nas celebrações de casamento o seguinte, casamento é uma bênção, mas tem as suas dificuldades. Sim. Sim. Mas para isso deve ter comprometimento. Verdade. Não é? Eu tenho que ter essa responsabilidade dentro de mim. Eu casei para cuidar, para proteger, para prover e com a graça de Deus nós vamos conseguindo fazer isso e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Muito bem. Que bênção, né? Vamos no dia próximo? Até a hora? Muito bem. Obrigado, produção. O papel do marido. O marido deve estar comprometido com o amor da família. O homem é o cabeça do lar e o companheiro amoroso. O pai é referência masculina para os filhos. Agora, é com o devido respeito. Vou falar a pressão agora com o Senhor. Esse compromisso que o marido deve ter deve ser fundamentado no amor. Veja aqui o texto que lemos no primeiro bloco, Efésios 5, porque ali há uma diferenciação dos papéis. O homem tem as suas responsabilidades bem como a mulher. mas o que ele deve fazer é fundamentado no amor. Esse amor não é apenas, evangelista Liel, presbítero Ricardo, permita dizer, de forma verbal. Só pelo romantismo. isso. Tem pessoas que têm facilidade de verbalizar sentimentos. Inclusive, vez por outra, a gente encontra irmãs que procuram obreiros na igreja, a gente que coopera com o pastor coordenando a área. Evangelista, aconselho meu esposo, ele nunca diz que me ama. E existem várias razões pelas quais a gente precisa entender o contexto, onde a pessoa foi criada. Sim, sim. Às vezes, a pessoa foi criada sem essa prática, ouvir sentimentos. Mas a pessoa demonstra de outras formas. Eu diria até que é importante falar, demonstrar o amor através das palavras, mas as ações, elas falam muito mais alto. Exato. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que cobrou do esposo, você nunca me diz que me ama. E ele disse, eu digo todos os dias quando acordo às quatro horas da manhã para trabalhar. Era uma forma dele dizer para ela, eu lhe amo e por lhe amar, eu me esforço, me sacrifico, não é? Para trazer o melhor para dentro de casa. É claro que isso não é o bastante. Não é o bastante. Sim, sim. O marido, ele tem a obrigação, a responsabilidade de prover, de cuidar, de amar, não é a sua esposa. Proteger. Proteger. E às vezes, como cabeça do lar, o marido, ele anula a esposa das responsabilidades. Veja, ele se torna tão exclusivista, independente, que ele anula a esposa das suas responsabilidades. Isso aqui é muito sério. todo extremo é prejudicial. Tem um marido que se omite de exercer a sua função, as responsabilidades impostas de Deus para com o homem e aqueles que acabam tirando da esposa o direito de exercer a sua responsabilidade. e a mulher não pode opinar, a mulher não pode participar das decisões e ele diz, olha, eu sou o cabeça e eu tenho o que fazer, eu tenho o que decidir. A Bíblia diz àqueles que na ignorância dizem isso. E ela não cresce, me permitam. Ela não cresce. Ela não cresce. E aí chega a diversidade. às vezes esse homem não pode continuar exercendo a sua liderança como ele construiu. Pois bem. E ela não sabe. Ela não sabe prover o que a casa precisa. Porque ela nunca foi permitida participar. Sim. Ela nunca foi companheira na liderança do lar. Então, isso é sério. Eu lembrei agora de um irmão que na pandemia quase morre, né? Teve uma parte, uma boa parte do pulmão comprometido e estava no hospital prestes a morrer, chamou a esposa e disse eu queria que você anotasse o número, a senha do cartão. Olha aí. Até ali a esposa não sabia, né? Ela não sabia a senha, não sabia os valores reais de quanto ele recebia. Ela não participava do lado da administração do lar. Veja que ele tomava todas as decisões, mas não permitia a participação dela. O evangelista me permita, eu conheci uma situação para a Ricardo, irmã Pauliana, de um cidadão, ele faleceu e as senhas eram tudo com ele. Até a medicação da esposa era ele que organizava, ok? Tudo era com ele. Ele era proprietário de um restaurante, não é isso? Ele faleceu. a problemática que trouxe. É verdade. Foi de pôr demais para conseguir ver os recursos para pagar os funcionários. Teve que entrar advogado junto ao banco porque tudo era com ele, toda a administração única e exclusiva centrada nele. Ele faleceu, mas pôr, não sabia de nada sobre banco, sobre as senhas, pagamento dos funcionários, etc. Como ele disse, parece uma coisa assim, é irreal, mas até a medicação da esposa era ele que organizava. Veja, nesse momento quando acontece isso, a minha esposa falou, não há um crescimento da parte da esposa em relação à participação da administração do lar. Eu diria, para concluir essa parte, evangelista leal para o Espírito Ricardo, que começa também se desenvolver problemas emocionais. veja, a esposa não participa de nada. E aí, na cabeça da mulher, qual é o meu papel neste relacionamento? Cozinhar, passar, lavar, apenas isso? Não é? O marido deve ser sensível a isso também. É. Certo? Essa questão financeira, eu normalmente inicio o aconselhamento pré-nupcial falando de finanças. entende? E pergunto, vocês já conversaram como vão administrar o dinheiro? Normalmente, eu pergunto, trabalham? Sim, os dois trabalham. Como vai ser a administração desses recursos a partir do casamento? A mulher tem a sua renda, o homem tem a sua, mas quando casar, não há uma independência financeira, ainda que ela trabalhe, entende? Existe uma renda, é a renda do casal. Os dois devem administrar juntos, os dois devem saber as despesas, os dois devem saber quanto entra e quanto sai, e se tem saldo, não é? Positivo. Exato. Então, essa administração deve existir de ambas as partes. É bem verdade que, às vezes, um, por não ter aprendido, ou porque costuma gastar mais, acontece... Não tem muito equilíbrio. no quesito finanças. Então, às vezes, o outro acaba... Entendi. Segurando... O senhor falava do exemplo daquele empresário que ficou tudo. Então, há casos em que a pessoa preza pelo bem, pela continuidade do bem, tendo em vista que o outro... É claro que é possível que o outro aprenda a se policiar. É verdade. É possível aprender tudo, não é? Mas nesse quesito eu acho que... E por isso que deve ter humildade, porque a comunicação nós falamos. Veja, normalmente, no casamento, tem aquela parte que é mais organizada, né? Sim. Planilhas, despesas, quanto entra, quanto sai, quanto posso gastar. Então, se a pessoa... É mais ciências exatas. Exato. Se a pessoa percebe que é meio compulsiva a compras, não consegue administrar bem e a outra parte consegue fazê-lo com maestria, então deve-se ter humildade. Olha, me ajude nisso aqui. Perfeito. Porque se o dinheiro fica nas minhas mãos, não vai chegar a metade do mês. Tem que ter habilidade, porque é difícil. Eu conheci um casal, isso já faz muitos anos, que a senhora, a esposa, uma garrafa de água sanitária, oxê, era indo e voltando. Olha, era um abuso. Eu vi uma cena de confusão lá naquela casa, porque meu amigo, para ela usar uma garrafa de água sanitária em pouco tempo era rapidinho. Meu Deus. Foram dois exemplos aqui, né? Um que o senhor falou, acabou falecendo e o outro não, né? Eu fiquei imaginando aqui, o senhor vai te contrair um pouquinho? Ele passou a senha para ela, imagina quando ele chegou em casa, eu sei agora quanto você tem. Eu sei quanto você tem. Vai ver que ele mudou tudo, né? Ele não partiu para a eternidade, né? Aí você pode dizer se eu estou com a senha. Tudo melhorou, ele foi no banco, acabou desse negócio aí. A questão, precebitra Ricardo, é que deve ter um equilíbrio, né? Sim, sim, sim. A marido, que ele não consegue passar isso para a mulher porque ele não confia, ele sabe que a mulher gasta muito. Nós já presenciamos casos. E nesse caso deve ter uma conversa. Procurar o departamento da família. Procurar ajuda. Departamento da família 384-1526, né, amigo? 384-1526. Mas você ia falando, meu amor. Tem esposo que quando vai ao banco, nós já ouvimos relatos de o esposo ter ido ao banco e encontrar a conta zerada. Tinha uma economia ali, ele estava contando e quando chegou lá, estava literalmente zerada. Meu Deus. Então, trouxe um desgaste. Fica muito difícil. Esse homem acaba tendo o lado negativo, tendo que exercer o lado negativo do cabeça do lar, né? Tipo, você não tem confiança, eu não posso confiar em você. Nesse caso, é necessário fazer, né? É necessário fazer. Às vezes, é preciso, não é? A pessoa assumir mesmo. Agora, com equilíbrio, né? Pra dirimir, né? Os conflitos, diminuir os conflitos, evitar os problemas. E essa última parte, o pai é referência masculina. O pai deve, não é? afirmar os valores masculinos para os filhos, por exemplo. Ensinar habilidades manuais. Que hoje está tão difícil com o mundo digital, né? E os filhos não querem mais brincar com os pais, brincadeiras manuais. Antigamente, os pais brincavam, ensinavam a fazer carros, né? É verdade. Hoje, as crianças praticamente nascem com o celular, brincam com o celular, smartphone, o mundo digital. E estão ensinando aos pais, né? Essa turma de hoje. Exato. Mas o pai é referência. Os filhos olham para o pai e eles se projetam. Eu quero ser assim quando crescer. E que tipo de referência nós estamos dando para os filhos? Nessa geração, né? Exato. E aqui entra também a questão espiritual. Veja que nós temos dois exemplos na Bíblia de homens que eram líderes espirituais, mas que falharam como referência no lar. Isso. Davi. Porque Davi, ele diz a Bíblia que foi omisso inclusive na correção. Ele nunca contrariou seu filho Adonias. A Bíblia deixa muito claro nesse texto, né? Isso. Muito claro. E o outro é Lee. É Lee um líder espiritual de uma nação e a Bíblia chama os filhos dele de filhos de Belial. O nosso pastor presidente tem trazido série de estudos bíblicos sobre a família. A preocupação, não é? E eu lembro que o pastor disse não adianta a gente ganhar o mundo todo. E perder a família. E perder a família. Então os filhos precisam olhar para o pai e dizer eu quero ser um homem de Deus como meu pai. eu quero seguir a profissão do meu pai. E essa questão da masculinidade também, não é? Que hoje está sendo tão atacada os pais precisam acompanhar educação sexual. Exatamente. Ensinamento. Todos esses itens aqui citados devem estar presente para que os filhos vejam no pai a referência e queiram tomar para si. muito bem. Irmã Pauliana primeiro bloco nós perguntamos ao evangelista Flávio qual o prato que ele mais gosta e aproveitando o ensejo quem desejar descobrir a sobremesa que a irmã Pauliana mais aprecia assista renovando aqui a informação assista o outro programa que lá está a citação mas agora a senhora vai citar para todos nós qual o prato que a senhora mais gosta. eu gosto de muita coisa não existe mais eu gosto muito de bacalhau bacalhau então um purezinho de bacalhau cai muito bem num domingo aleluia pode ter até a buchada mas você faz um purezinho de bacalhau aí a senhora vai destacar muito bem são queridos aproveita a oportunidade quem tiver o purezinho de bacalhau em casa faça uso aí conforme a citação da irmã Pauliana tome sua água beba o seu cafezinho aí no intervalo retornando rapidamente que ainda teremos mais conteúdo no próximo bloco aqui no programa em família que alegria estamos de volta aqui com o programa em família o tema hoje tratando sobre os cônjuges e suas responsabilidades detalhes que são tratados aqui testemunhos o programa está uma bênção trazendo muita informação para todos nós vamos continuar aqui com o nosso querido casal evangelista Flávio Marques irmã Pauliana Marques como dissemos no início uma honra tê-los conosco neste dia nós falamos aqui no último bloco sobre os deveres do marido e agora a gente vai pedir a produção para deliberar a nova tela porque tem o papel da esposa temos aqui três tópicos que a irmã Pauliana vai se sentir continuar à vontade para trazer informações ajudando muitas irmãs muitas senhoras porque não é apenas o público evangélico que está junto a nós na extensão da parentela esse programa é citado às outras demais famílias e isso tem trazido muitas pessoas de várias localidades de vários conceitos cristãos dos mais diferentes que estão como disse nesse momento juntamente conosco então irmã Pauliana companheira parceira e auxiliadora do marido modelo para as filhas e para as mulheres mais novas tem inclusive a recomendação bíblica que está em Tito capítulo 2 versículo de 3 a 5 e aqui o último ponto administradora do lar assim é um misto de ocupações não é isso as habilidades que a a mulher tem que ter para estar auxiliando somando nesta missão que é o casamento que é a família não é assim minha presada exatamente evangelista irmão Ricardo e evangelista Flávio nós quando pensamos em companheira parceira auxiliadora do marido nós nos lembramos do conceito que o próprio Deus dá em Gênesis 2 farliei ou adjutora como já foi mencionado aqui no programa uma ajudadora então a mulher ela tem essa responsabilidade ela tem uma nobre missão quando falamos em mulher é como o senhor colocou bem colocou é um misto de atividades imprescindíveis a mulher e muito importante não menos importante que a do marido então muitas responsabilidades envolvem a esposa e quando eu lia a respeito da esposa ser companheira ser parceira auxiliadora do marido eu me lembrava dessa responsabilidade auxiliar ela não está acima dele mas está a sua companhia ao lado dele como parceira direcionando sua inteligência seu conhecimento seu crescimento para ajudá-lo mesmo não é eu me lembro que quando éramos noivos eu conversei com ele com o meu esposo e disse para ele olha como você projeta a sua esposa porque eu não vou ser aquela esposa só de ouvir apenas é importante quando você usou a maturidade psicológica para deixar muito claro essa estabilidade muitas vezes as pessoas escondem e querem suscitar depois do casamento eu não vou passar acima dele mas eu já havia entendido qual era o meu papel e o meu papel não era apenas de ouvir eu preciso participar é claro que eu não vou ter a última palavra é importante que se diga isso que há mulheres que por querer não é assumir todas as responsabilidades porque ele falou do homem ser omisso mas tem a mulher que quer abraçar tudo sim e ser quem dita a regra e que a última palavra seja dela não é anular anular as responsabilidades do marido assim como aqueles que querem anular as responsabilidades da esposa então quando noivos eu dizia como você projeta o relacionamento porque eu não meu perfil minha personalidade não é daquela mulher que vai só lhe ouvir tem momentos que eu só escuto tem momentos pra tudo mas tem momentos que eu preciso falar e é importante falar e tem coisas irmãos eu não sei se os irmãos concordam comigo os irmãos que estão em casa tem coisas que só a esposa tem condições de dizer ao marido verdade não é verdade e tem observações que a esposa faz que está ali dentro do perfil dela que ela observa a mulher coisas que a mulher consegue enxergar para isso Deus criou ela desta forma e ela traz a informação ao marido somando e o marido reflete faz aquela reflexão analisa junto com a esposa e assim é melhor existem momentos para este afim exatamente sabe o exemplo bíblico que eu penso quando falo em companheira parceira auxiliadora do marido amiga eu veja como aquela mulher foi sábia ela entendia inclusive de administração porque ela falou de quantidades de alimentos ela evitou uma chacina isso e vejam que ela só disse a ele depois que o efeito do vinho passou e vale ressaltar vale ressaltar que aquele marido dela não merecia a senhora agora vou usar a expressão aqui meu amigo o senhor permite usar uma expressão da sua a senhora foi cirúrgica Deus de Abraão ele não merecia Deus de Davi eu estou percebendo que houve um pré-nupcial aí antes deixa eu contar algo aqui nesse casamento aí nós compramos um livro eu comprei o livro e apresentei e esse livro deveria ser lido durante o nuivado então eu morava na cidade de Traconhaém além Lagoa do Carro nos víamos uma vez por semana nos sábados então todas as vezes que eu ia lá a gente lia uma parte do livro sócios amigos e amados os três pilares do casamento vendi muito esse livro viu eu achei que era o antes de dizer sim mas ela tinha esse livro tinha amo você e outros veio o que teve o pré-nupcial mas a gente procurou informações bíblicas e autores que buscavam fundamentar as informações na palavra e tentamos nos preparar e essas ela como disse conversávamos muito sobre o casamento como deveríamos proceder como eu seria como ela seria se estávamos de acordo com esses posicionamentos e procurávamos validar na palavra deixa eu apenas pegar um gancho aqui quem desejar comprar os livros para estarem lendo durante o noivado o namoro isso é muito importante aproveita a Bereia a livraria Bereia da nossa igreja existe uma equipe de apostos no dia de domingo a loja não está aberta mas você pode acessar o site e adquirir os livros que foram citados aqui pelo evangelista Flávio muitas opções você pode olhar no site e adquirir nossos materiais e nos visitar semanalmente estamos ali para receber os queridos irmãos é muito importante muito interessante esta ação ler livros durante o noivado livros que falem sobre o casamento a vida a dois muito bem exatamente que nos coloque que traga com clareza o nosso papel a nossa função enquanto mulher as nossas diferenças para que isso seja melhor entendido no relacionamento imagina a senhora além desse livro ele chegar eu vou perguntar isso aqui mas liamos juntos que é uma interação porque já resolvia logo da hora já ia para e aí como é que vai ser esse negócio aqui foi intensivo essa parte aqui vai ser como isso já resolvi logo da minha olha e o crescimento desde o noivado olha o resultado uma das bênçãos estão aqui hoje ajudando outros casais é verdade muito bem parceira auxiliadora do marido modelo para as filhas e para as mulheres mais novas irmã Pauliana exatamente quando Tito Tito 2 vamos ao texto Tito 2 Tito está com a versão aquela outra a linha A Tito 2 3 ao 5 as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver como convém as santas não caluniadoras não dadas a muito vinho mestras no bem para que ensine as mulheres novas a serem prudentes a amarem seus maridos a amarem seus filhos a serem moderadas castas boas donas de casa sujeitas a seu marido a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada então é essa reflexão que eu citei no começo que tipo de mulher eu sou que tipo de mulher eu estou me tornando que tipo de mulher eu me tornei com o objetivo primordial de agradar a Deus não é da palavra de Deus ter feito em mim aquilo que precisa ser feito não é e quando nós vemos essa temática nós pensamos na responsabilidade que a mulher tem de influenciar as gerações de influenciar as mais jovens de influenciar a filha a sobrinha a neta é verdade então embora eu estou aqui e quando eu olho para trás eu via costumes da minha avó maneiras da minha mãe da minha tia fica cravado né eu sei que hoje eu sou um pouquinho disso daquilo é verdade eu sei que eu sou uma construção é uma formação uma formação eu olhei muito para mulheres esposas dos pastores que estavam nas filiais lá na filial Lagoa do Cal isso foi muito importante e sabe por que em outro aspecto tem pessoas que tiveram uma referência negativa tem meninas mulheres que dentro de casa a referência não foi positiva infelizmente foi copiada também exato sabe então aí a gente como porque tem pessoas que tem uma base familiar muito bem alicerçada sim e aí quando eu olho para mim eu digo eu preciso promover essa base para a minha geração que vem aí né eu preciso porque eu tenho a palavra eu tenho o privilégio de ter sido criança adolescente jovem hoje mulher na igreja mas tem aquelas que não tiveram esse privilégio essa oportunidade e aí é muito importante o meu papel como esposa de obreiro o papel das esposas de obreiro que estiveram lá na cidade e eu olhei muito para elas também desde cedo o senhor vai tratando conosco acerca do que ele tem conosco e às vezes elas nos trazem para perto delas e a gente nem entende porque depois é que a gente vai entendendo né então esse exemplo das mulheres ensinando como tratar o seu esposo como tratar não é como modelo para as filhas ensinar como a menina deve a feminilidade feminina é importante demais não é como a menina se traja como a menina deve se vestir com pudor como a bíblia ensina como ela deve se comportar em relação ao sexo oposto tudo isso é muito importante no enquanto mestra do bem que Tito fala isso é interessante que além da declaração do apóstolo Paulo a Tito citado aqui pela minha esposa nós lemos o modelo para as filhas no caso estamos falando do papel da esposa só que esse modelo vai além das filhas da figura feminina o papel da esposa no lar a administradora do lar o poder de influenciar os filhos não só as mulheres existem toques femininos que precisam é claro da mulher para com as filhas mas falando da esposa como modelo a bíblia fala de uma mulher que ela influenciou gerações Lloyd o apóstolo Paulo ele cita escrevendo a Timóteo ele diz a fé que habitou em tua avó Lloyd em tua mãe Eunice e habita em ti ou seja veja que poder de influência Lloyd teve a preocupação de formar Cristo na filha a filha teve preocupação de gerar Cristo no filho e agora já um obreiro é uma pessoa fora de casa né não é isso isso observando isso observando então nós somos observados exatamente e o apóstolo Paulo louva isso e diz assim a fé que habitou na tua avó na tua mãe e que habita também em ti ele afirma ele observa isso então a responsabilidade de uma mãe é interessante dizer aqui me permitam abrir um parêntese pois bem a gente vive hoje em um mundo que é necessário às vezes a mulher ir ao mercado de trabalho a igreja não se posiciona contra isso é verdade mas eu acho que precisamos avaliar em que momento a mulher pode sair da casa porque há sacrifícios que se perguntam vale a pena por exemplo a mulher sair de casa e deixar os filhos com terceiros a educação o ensino eu quero concluir essa parte falando de uma mulher na bíblia que ela teve uma preocupação joquebede sim o contexto era hostil era de mortandade inclusive os filhos do sexo machulino deveriam ser mortos e Moisés nasce em primeiro lugar a bíblia diz que ela esconde Moisés olha que coisa linda esconde ela protege depois de três meses não podendo mais esconder ela coloca em uma arca betuma isso também fala de proteção de cuidado e um outro detalhe ela diz a filha Miriam observe isso fala de acompanhamento vigilância a mãe cuidadosa que é um modelo para os filhos ela é protetora ela acompanha os filhos a vigilância porque às vezes os filhos dão sinais alguma coisa está errada então a mãe que está no lar na casa ela percebe ela chega junto e diz o que está acontecendo ela é amiga da filha ela é amiga do filho e consegue diagnosticar essa palavra o problema que está ali alojado e com a graça de Deus com a oração a palavra de Deus muitas vezes arrebata os filhos muitas vezes de perigos iminentes veja que Joquebede além de proteger em casa acompanhar vigilância ela ensinou porque a Bíblia diz que Moisés foi ensinado pela mãe que ainda recebia salário e eu gostaria de concluir essa parte dizendo que Moisés cresceu sabendo quem era porque teve uma mãe que se preocupou é ensiná-lo e formar o caráter dele fundamentado em Deus Moisés era hebreu tanto é que quando ele vai e vê dois homens brigando exato porque Moisés agiu daquela forma ele sabia da origem ele sabia quem ele era mesmo estando no Egito mas o ensinamento de Joquebede fez com que o Egito não entrasse em Moisés a ponto dele abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó é isso que os escritores hebreus diz o modelo de referência de uma mãe e eu gostaria também de dizer que o lado espiritual evangelista leal é extraordinário a mulher ela não deve se preocupar apenas em formar do ponto de vista profissão do filho e da filha o lado espiritual às vezes as famílias são simples pobres não tem muitas condições financeiras mas o espiritual é tão equilibrado que faz com que as demais coisas sejam alcançadas verdade nós temos o exemplo de Ana Ana disse se tu me deres um filho varão será teu eu devolvo ao senhor e Samuel foi criado no templo aos pés do homem de Deus mas haviam cuidado todo ano Ana subia lá roupa saber como estava então veja hoje a gente se pergunta eu já tive o privilégio de ser conselheiro tutelar e às vezes eu percebi alguns conflitos e a omissão de alguns pais de mães por exemplo até de ir ao colégio e saber como está sendo o comportamento da minha filha principalmente então essa postura da mãe para com a filha para que seja modelo é de suma importância e há essa recomendação bíblica o apóstolo Paulo diz a Tito ensina as mulheres a ensinarem as mulheres mais novas e ele começa a listar aqui detalhes que deveriam ser ensinados e ele ainda diz a serem boas donas de casa não é ser só dona de casa é ser boa dona de casa verdade ter o controle do seu lar que é o último ponto administradora do seu lar provérbios eu anotei aqui essa referência provérbios 14 1 toda mulher sábia edifica sua casa tem uma versão que diz toda mulher sábia constrói o seu lar constrói então a mulher deve ter o controle da sua casa o controle da quantidade de alimentar seus filhos de cuidar bem do ambiente doméstico gerir em tudo né eu trabalhei por todo o tempo que estive na cidade em que nós nos casamos não é e eu nunca dei prioridade ao meu trabalho em detrimento a minha casa meu esposo é testemunha é houve até um momento em que ela estava pleiteando uma vaga né pra o mestrado e nós tínhamos naquele período a preparação para o congresso de mulheres era congresso de mulheres escola bíblica de férias e seminário para a família eram três eventos no período de férias e eu me preocupei porque ela estava envolvida em todos os trabalhos tinha dia que ela saía de casa de manhã chegava a noite e eu disse e a prova como vai ser você não acha melhor ela disse eu estou cuidando do senhor e ele vai cuidar de mim ele vai me honrar e é interessante eu vou falar rapidamente isso aqui que ela precisava estudar alguns temas e assuntos que deveria ser sorteado naquele dia pra que ela pudesse fazer a redação dissertar sobre não sabia qual seria o tema mas ela precisava estudar 12 temáticas 12 temáticas pra dissertar e dos 12 seria sorteado um do qual ela deveria dissertar seriam 3 e eu escolheria 1 isso e Deus honrou ela estudou alguns se aprofundou em 1 e no dia da prova aquele assunto que ela se aprofundou foi o sorteado e ela passou entrou no mestrado e o nome do senhor foi glorificado então assim eu tinha o trabalho secular eu ensinava mas primeiro eu só tinha equilíbrio digamos assim psicológico pra me preparar pra dar uma aula preparar uma boa aula quando a minha casa estava limpa e organizada muito bem isso é que coisa interessante tudo organizado então eu produzia e em relação ao trabalho da igreja também então a minha terceira prioridade era o trabalho secular então primeiro era a minha casa segundo eram as atividades da igreja eu nunca deixei pra estudar uma lição da escola bíblica depois das minhas aulas seculares ela tinha primazia o trabalho da igreja tinha primazia e Deus sempre me abençoou nesse aspecto então a mulher pode produzir pode trabalhar mas ela precisa administrar o lar dela tá no controle não ser negligente com o lar não ser negligente muito bem eles vão ter que faltar de novo eles vão ter que retornar o casal terá que retornar deixa eu falar só algo aqui evangelista Liel para concluirmos esse bloco ela é um exímio minha cozinheira amém ou glória ele é quem gosta de comer de tudo então a buchada e o escondidinho de bacalhau está garantido fique à vontade para trazer em tempo hábil as conclusões estaremos orando não é presbítero eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui como é bom estar aqui no programa em família com o senhor evangelista Liel presbítero Ricardo e nós vamos crescendo nessa interação troca de conhecimentos falando sobre Deus família que é o alicerce da sociedade que Deus continue abençoando o senhor amém o presbítero Ricardo nessa nobre tarefa que tem desenvolvido aqui na incumbência de estar nesse programa atendendo esse chamado através do nosso pastor presidente que Deus abençoe o senhor a sua família de igual modo presbítero Ricardo a você de casa que a bênção de Deus continue sobre a sua vida e que o salmo de número 128 seja uma realidade na sua vida em nome de Jesus amém amém eu também quero agradecer ao nosso pastor agradecer aos irmãos por essa conversa tão agradável esse momento de aprendizado nós aprendemos e nos maravilhamos com o que a Bíblia tem a nos ensinar em relação aos assuntos Deus abençoe e Deus abençoe a cada um que esteve conosco aqui nesta tarde glória a Deus vamos orar amigo muito bem vamos agradecer a Deus uma oração em nome de Jesus querido Deus Pai Santo maravilhoso te louvamos te agradecemos por mais um programa em família tenho certeza que uma bênção para todos aqueles que acabaram de assistir e com certeza através do Youtube irão assistir outras vezes para serem edificados assim te agradecemos pela Rede Brasil por tudo ó Senhor em nome de Jesus Amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus o nosso eterno Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre Amém amém